Simone, a campanha do agasalho 2022, que era para ter tido início no dia 20, foi antecipada para o dia 13 de maio por conta dessa frente fria que chegou aqui em todo o Brasil. Vamos bater um papo agora e eu gostaria que você detalhasse um pouco a respeito da campanha do agasalho desse ano. Realmente, nós tivemos que antecipar a campanha do agasalho por causa dessa frente fria que nos pegou de surpresa. A campanha estava prevista para iniciar no dia 20 e nós tivemos que antecipar para o dia 13. Então, nós tivemos esse início com a distribuição de cobertores para as famílias cadastradas nos CRAS e fazendo ações de prevenção contra os moradores de rua, convidando os moradores de rua, recolhendo, fazendo ações para convencer essas pessoas de maior vulnerabilidade para usar o serviço que a gente oferece. Detalhe um pouco para a gente a respeito dessas ações. Como isso acontece, enfim, todos os detalhes a respeito do Centro Pobre também, que parece que está trabalhando agora com um horário estendido, 24 horas. Conta para a gente esses detalhes, Simone. Nós intensificamos o nosso trabalho de abordagens. Nós temos uma equipe no Centro Pobre, coordenada pelo Celso Garrefa. E o Centro Pobre, ele é localizado na rua Epitácio Pessoa 2650. Então, a gente faz o trabalho o ano inteiro. Só que, no frio, nós passamos a abrir o Centro Pobre 24 horas. Então, nós acolhemos os moradores de rua também no período noturno, onde esses moradores de rua são acolhidos no albergue. Como, na época do frio, aumenta o número e o albergue, às vezes, não consegue atingir, conseguir acolher todos, nós achamos melhor abrir o Centro Pobre 24 horas. Simone, é importante também envolver a população nessas ações. Quem avistar um morador de rua, uma pessoa em situação de rua, e quiser comunicar à secretaria para que a sua equipe possa ir até ele para fazer a abordagem e dar toda a assistência, quais são os canais de comunicação para isso? Sim, nós podemos, sim, avisar. Nós temos a Guarda Municipal, que nós temos uma parceria muito grande, é 199, e pode ligar para os técnicos do Centro Pobre, o nosso telefone é 3945-8453, que nós disponibilizamos uma equipe para ir buscar esse morador de rua, sim. E, para finalizar, quem quiser fazer doações, nós estamos em plena campanha do Algasalho, quem quiser fazer essas doações, onde ela deve levar? Eu sei que existem inúmeros locais, o Batata vai estar passando durante a apresentação do programa, mas existem pontos para que as pessoas possam entregar. Quais são os principais? Nós temos o Fundo Social de Solidariedade, nós compramos várias mantas, vários cobertores, para atender essa população mais vulnerável. Mas nós precisamos também de doações, que a população também nos ajude. Nós temos o nosso depósito no Fundo Social, que fica ali na Avenida Francisco de Alvarenga, de Assis Alvarenga, 465, no Xangri, lá, que nós estamos recebendo doações. Nós precisamos atingir um número maior de pessoas que se encontram em situação difícil. Nós sabemos que muitas pessoas com essa pandemia teve uma dificuldade na renda familiar e precisa de uma ajuda. Então, nós queremos atingir o maior número de pessoas. Então, nós pedimos doações. E nós também contamos com a ajuda de vários locais do comércio, das escolas, que estão nos ajudando na arrecadação desses agasalhos. Então, nós pedimos doações de cobertores em bom estado e agasalhos. Esse é o nosso objetivo.